E aí galera, beleza? Aqui é o João Leandro para mais vídeos do canal do Edoide. Hoje a gente vai estar fazendo a chamada de vídeo por contato. É bem simples o método, dá para a gente aplicar tanto no mod como no original lá do TioZoo. Que esse vídeo aqui é só um exemplo para vocês estarem aprendendo a fazer. Você vai selecionar seu contato, vai clicar aqui na câmera e vai colocar para chamar. Depois de aceitar, lógico, essa ligação é bom todos os WhatsApp já estarem na mesma versão. Que na altura do campeonato com certeza já estão. Você vai estar clicando aqui nesse mais contatos. Clica no mais contatos e assim ele vai habilitar a terceira janela de conversas. E aí você vai poder fazer essa chamada. Clicando aqui, você faz a chamada. Essa chamada aqui, lógico, depois de escolher o seu contato e tal. Essa chamada aqui é a clássica de quatro contatos. Sim, você pode fazer a opção para oito contatos. Aqui a gente está na opção clássica de você selecionar um contato e ficar chamando os outros. Como vocês estão vendo aqui, nós estamos com três contatos fazendo essa chamada. Mas você pode fazer essa chamada simplesmente com oito contatos agora. Você pode estar fazendo isso. Os vídeos, os links vão estar nos cards ou na descrição para você estar aprendendo isso. A videochamada recebeu esse upgrade por causa do corona e essas coisas que estão acontecendo no mundo. Para ficar mais fácil a comunicação das pessoas, a gente agora tem esse recurso com o chat com oito pessoas. Eu queria que eles dessem um upgrade. o upgrade fosse no status, aquela função é muito ruim. Mas ele ajeita quem dá dinheiro a ele. O Instagram, o WhatsApp não dá dinheiro a ele, só dor de cabeça. Galera, a gente vai ficando por aqui. Qualquer coisa, comenta aí embaixo uma função específica que você queira saber do WhatsApp ou do Instagram. A gente vai tentar trazer aí durante as nossas séries. Um salve aí para todo mundo. Obrigado por tudo. Valeu demais. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Até a próxima e tchau. Tchau.